fala aí meu povo galera do segundo ano essa primeira aula da segunda unidade fala sobre funções trigonométricas ainda tá no módulo 1 seria nós terminaríamos esse módulo 1 com aquele trabalho final mas como teve aquelas alterações é ficou ainda essa parte então vamos ver vai ser fácil para vocês porque funções você já viram muito no primeiro ano primeiro ano praticamente só funções trigonometria você já trabalharam nós trabalhamos também nessa primeira unidade mas vamos falar um pouquinho sobre fenômenos periódicos que fenômenos seriam esses porque nós estamos falando disso de fenômenos periódicos esses fenômenos que se repetem num determinado período de tempo né e que tem sempre essa essa mesma repetição por exemplo um exemplo um fenômeno bem simples seria o dia né tem 24 horas sempre vai se repetindo é movimento aparente do sol que a gente vê que aparece pela manhã e tudo aquela coisa é seria um fenômeno periódico que tem se essa característica de se repetir em determinado período de tempo certo e é por que que são importantes se você fica muito muito mais fácil você analisar certa situação se você sabe se ela vai se que ela vai se repetir em determinado espaço de tempo né e por exemplo aí tem os corpos celestes falando dos corpos celestes que é a gente pode observar os movimentos deles e aí dá para deu por exemplo para construir o o calendário nosso calendário que tem 365 dias que vai nesse sempre se repetindo né nesse nesse período pela questão do movimento da da terra e e aí fica bem bem mais fácil você analisando se você consegue estabelecer essa esse essa repetição né esse período você sabe que em 365 dias vem vai ter esse 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 movimento novamente então por que eu tô falando isso porque justamente um um exemplo de um fenômeno periódico função seno também a função cosseno vamos começar aqui com a função seno porque ela se repete no período de 2pi lembra das da circunferência trigonométrica nós trabalhamos é que tem essa repetição tem ali o seno de zero aí vai os senos ali dos outros ângulos né mas coloquei ele seno de 90 é um seno de 180 é zero seno sendo 270 menos 1 o seno de 360 ou seja depois que você deu uma volta completa é o mesmo sendo de zero aí começa tudo de novo então é esse período seria o período de 2pi né e a função cosseno tá tá escrita aí você faz do mesmo jeito é a mesma a mesma situação você tem o cosseno ali você vai repetindo o cosseno de zero é um o cosseno de 90 né e aí você você vai só repetindo quando chega depois de uma volta começa tudo mais uma vez né então a função sendo vamos formalizar aqui essa função seno lembra de função que tinha lá y ou se escreve f de x igual a um valor lá x ao quadrado 12 elevado a x o que for então aqui vai ter simplesmente um seno de algum valor ali pronto é isso aí é um a função seno a função real porque real porque real por isso aqui está escrita lembra lá de domínio contra domínio função real que o domínio e o contra domínio é o conjunto dos números reais certo então associa cada valor real de x ao valor real sendo de x simples assim e lembra que o sinal da função é da função seno é o mesmo sinal do seno vocês já sabe quando é que o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante então a função é positiva nesses quadrantes aí e a negativa terceiro e quarto quadrante bem bem tranquilo e não só coloquei isso aqui logo aqui que eu vou falar do gráfico depois mas para vocês não confundirem porque aqui foi o que eu falei o seno é positivo no primeiro e segundo negativo no terceiro e quarto mas a função é para ser crescente ou decrescente não olha pelo sinal que tem muita gente que confunde por exemplo aqui no primeiro quadrante o seno é positivo e a função é crescente no segundo o seno também é positivo mas a função é decrescente isso não depende do outro por isso que eu coloquei isso aqui para vocês irem pensando nisso para não confundir aquele sinal ali com ser crescente ou decrescente tá bom só para vocês pensarem e a função deixa eu coloquei ali saiu a é é função cosseno né y igual a f de x que é igual a cosseno de x a mesma situação a questão é que ao invés de f de x igual a seno de x é cosseno de x e o sinal da função você olha o mesmo sinal do cosseno se o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante e é negativo no segundo e terceiro para você já ir observando também a mesma coisa por exemplo aqui no primeiro quadrante o x o seno aqui o cosseno perdão é positivo mas a função é decrescente então porque tem gente que tem muita gente que confunde isso no segundo quadrante é negativo e continua decrescente e aí vai só para vocês não não confundirem mas eu vou falar com vocês agora aqui antes de falar de outras funções trigonométricas eu vou colocar aqui é uma animação desse site aqui ó é fete do do colorado lá vocês podem observar pesquisar na internet pesquisar efet que a ph e t vai aparecer muita e tem muita animação de matemática física é muitas simulações né vocês podem ver aqui ó tá o gráfico aqui da função cosseno pode ter a função seno a função tangente também esses ângulos especiais aqueles mais conhecidos né zero aqui trinta quarenta e cinco sessenta noventa os rótulos para a gente saber aqui as as medidas as grades as gradezinhas aqui fica bem legal de saber pode colocar em graus ou em radianos vamos colocar em graus primeiro vocês preferem às vezes né então vamos ver aqui ó zero graus né o ângulo de zero graus qual o cosseno de zero cosseno de zero é um então cosseno de zero né que aqui ó esse eixo aqui ó tá vendo o ângulo e aqui o eixo você vai ver o cosseno então quando o ângulo aqui é zero o cosseno de zero é um então por isso que começa aqui ó então você vai aqui ó o cosseno qual o cosseno de trinta raiz de três sobre dois cosseno de quarenta e cinco raiz de dois sobre dois cosseno de sessenta um sobre dois tá tudo aqui ó e qual o cosseno de noventa graus o ângulo aqui o cosseno de noventa graus é zero então por isso que tá aqui ó o cosseno de noventa que tá aqui é zero o cosseno de noventa é zero aí você vai ó 120 135 150 que é o mesmo seno aqui de trinta né lembra disso que é raiz de três sobre dois o cosseno né de trinta raiz de três sobre dois só que nesse caso aqui o cosseno nesse quadrante é negativo então você já sabe disso aí então qual o cosseno de cento e oitenta menos um ó vou reparar aqui então se você pode você já tá observando aí ó o ângulo aqui tá indo mas essa função aqui é limitada a um e menos um então não passa disso ah mas fica fica tão limitado assim não é tão simples assim não ela fica limitada a um o máximo aqui que você vai achar é o valor pra cosseno um e menos um ela vai ficar aqui nisso e porque a gente falou daquela toda é desse questão do período né que você pode observar aqui ó que tá sempre se repetindo essa mesma coisa passou aqui ó no começou aqui foi chegou aqui quando chegar aqui ó deu uma volta completa o ângulo aqui ó não é um parece mais zero aparece 360 e aí vai continua do mesmo jeito e vai dar uma volta completa eu vou voltar aqui ó só pra gente vem radiando também você vê aqui ó então pi sobre dois o ângulo pi sobre 2 aqui que é 90 aí vai esse é pra o cosseno começa daqui e o cosseno se eu começo aqui esse ângulo aqui ó 0 qual seno de 0 sendo de 0 é 0 então não vai começar aqui vai começar justamente aqui ó essa é a diferença da função sendo para função cosseno praticamente a avulsão ao mesmo gráfico só que chegou você chega ele um pouquinho ali pro lado né o outro começa aqui tal mas basicamente é isso então qual sendo de 0 é 0 então começa aqui e você vai usando aqui ó eu coloquei esse ângulo os especiais aqui porque são os mais conhecidos mas se eu não colocar ele vai ainda que eu todos os ângulos que vocês tiverem aqui e tal chegou aqui no ângulo de de pi sobre 2 ou se quiser em grau de 90 qual o seno de 90 é 1 até aqui tá vendo sendo 90 graus aqui eu vou colocar o rótulo se você ver 0 90 qual seno de 180 180 180 é 0 então por isso que chegou aqui ó 0 e vai sempre se repetindo por isso que eu falei daquela questão da pele do peridiciocidade né quase não sai nem saiu na verdade a questão do período que se repete aqui ó no período que período é esse nesse caso aqui 2pi beleza e uma outra animação que eu quero mostrar para você não falei da tangente também né a tangente se vocês forem observar a tangente o gráfico dela vai ser assim você vai que vem e tem esse gráfico para dar interrupção depois vem aqui e tem essa interrupção porque nós vamos falar com vocês daqui a pouco eu volto aqui a falar da da tangente eu volto aqui pra pra vocês verem vou falar logo da função seno e cosseno aqui com essa outra animação zinho aqui que que a gente tem aqui ó é tá aqui o seno né sendo o cosseno e tangente também eu posso escolher todos aqui começa a animação aqui todo de uma vez eu vou escolher aqui só o senão a gente viu que o seno de 0 é 0 então ele começa do do 0 0 né a função aqui cadê aqui do 0 0 vai começar daqui você pode clicar iniciar esse daqui é ele vai animação aqui vai sozinho então sendo de 0 é 0 quanto é o seno de pi sobre 2 seno de 90 é 1 chegou ali ó ele vai descendo fica limitado aqui no 1 então o daqui é o que é pi o seno de pi é o que é 0 então ele vai para aqui sendo de 3 pi sobre 2 seno de 270 graus é menos 1 então ele vai vir aqui certo aí vocês estão vendo tá dando a volta aqui vai dar a volta completa chegou aqui olha aí vou parar aqui ó deu uma volta completa tá bom deu essa volta completa aqui quando chegar aqui ele vai se repetir vai fazer a mesma esse mesmo movimento aqui ó só que agora os ângulos são outros aqui mas os valores que eu vou achar para o seno e cosseno são mesmo então esse é o gráfico da função seno tá vermelho aqui certo e o gráfico da função cosseno qual seria aqui ó coloca aqui ó e o cosseno de zero é muito ainda começa daqui começa daqui lembra que a gente falou lá bem simples ó zero qual o cosseno de pi sobre 2 é 0 então ele vai pegar nesse ponto aqui cosseno de pi menos 1 então ele vai vir aqui certo e aí vai cosseno de 3 pi sobre 2 ou de 270 é 0 então vai vir aqui e o cosseno de 2 pi que volta de novo é 1 certo estão vendo ali eu vou parar de novo só para vocês para vocês observarem aqui a questão do do gráfico certo chegou ali no 2 pi parou aqui ó aí vai chegar aqui vai voltar vai fazer esse mesmo movimento de novo por isso que são as chamadas funções periódicas né que é tangente daqui não falei ainda vou colocar todos aqui só para vocês perceberem a função seno e cosseno e tangente eu vou falar daqui a pouco bom porque que tem a tangente tá azul aqui porque que tem esse essa coisa e depois tem essa interrupção aí aqui vai de novo interrompe porque isso vamos voltar lá para o slide para vocês verem certo bem legal essa animação vinha né então vamos voltar aqui para o slide né voltando aqui essas outras funções trigonométricas a função tangente lembra da da função sendo função cosseno pronto a tangente é seno ou tangente de x aqui é seno sobre cosseno certo e cotangente são as outras funções aqui vamos ver mais quatro né cotangente o inverso aqui ó sendo sobre cosseno tangente cotangente é cosseno sobre seno essa aqui secante é um sobre cosseno se você lembra o que é tangente cotangente secante e cosecante você vai lembrar aqui da função também né aqui no caso tô falando da secante de x é um sobre cosseno de x e cosecante de x um sobre seno de x aqui não tem erro tangente é seno sobre cosseno enquanto a gente vai fazer o inverso aqui cosseno sobre seno a daqui que às vezes a trabalho que tem gente que lembra do secante né pensa que é seno secante é um sobre cosseno cosecante um sobre seno aí lembra do gráfico porque foi que eu falei daquelas interrupções lá porque justamente por conta disso aqui ó vocês estão vendo aqui cosseno de x tá aqui no denominador em matemática quando você tem essa uma fração em que o denominador aqui ó é zero então é uma indeterminação por isso que tem um momento ali no gráfico da tangente que tem essa interrupção questão justamente por conta disso porque naquele momento ali o cosseno é zero então vou colocar aqui ó vou colocar só da tangente é colocar o gráfico aqui da gente tem um momento só que quando é que o cosseno é zero justamente aqui ó no pi sobre 2 cosseno de pi sobre 2 é zero então quando chega aqui ele dá essa interrompida e volta lá na outra aí volta nessa outra parte aqui cosseno e aí segue entendeu aí quando é que o cosseno é zero de novo justamente em 3pi sobre 2 então 3pi sobre 2 interrompe de novo então vai continuar fazendo esse mesmo movimento sempre assim mesmo a mesma característica só que tem essa interrupções aí quando é que vai ser quando é que vai interromper de novo aqui já no 7pi sobre 2 certo por isso que tem essa interrupção é justamente por conta do domínio e da o domínio aqui da da função né lembra do domínio que eu falei então quando você pensa no domínio aqui ó é para qualquer que seja x aqui a função tanto a tangente quanto a secante já que aparece o cosseno aqui embaixo quando for diferente de capi mais pi sobre 2 é o pi sobre 2 que eu falei pi sobre 2 porque esse capi que é o pi sobre 2 mais pi ou mais 2 pi ou mais 3 pi o que for porque se for é pi sobre 2 ou aquele outro 3 pi sobre 2 né 7 pi sobre 2 e aí vai vai crescendo isso aqui toda vez que tiver isso aqui não vai ter essa essa esse cosseno aqui vai ser zero então isso aqui vai ser determinação então é como se tivesse essa interrupção ali por isso que o domínio dessa função tem essa restrição x tem que ser diferente disso aí quando chega naquela parte ali interrompe depois segue de novo e outro aqui a mesma a mesma questão aqui da cotangente da consecante é que o seno o seno não pode ser é zero aqui então quando é que o seno é zero em em 2 pi né pi então quando o zero grau então quando tivesse aqui ó tem que ter algo diferente disso aqui porque quando for isso aqui o seno vai ser zero tanto com a tangente quanto com a secante então por isso que o domínio dessas duas funções tem essa restrição aqui eu vou colocar agora para vocês aqui vou mostrar para vocês no slide mesmo sem animação algumas alguns gráficos para vocês irem se familiarizando com esses gráficos não vou falar tanto agora e tem alguns que a gente não vai utilizar praticamente não se utiliza né nós que somos mortais né não vamos utilizar esses gráficos de secante e cosecante e cotangente tangente ainda usa e principalmente seno e cosseno mas para vocês observarem os gráficos da função seno e cosecante né cosecante que é 1 sobre seno aí como tem aquele seno ali embaixo né lembra da função cosecante vou voltar aqui ó cosecante aqui ó 1 sobre seno então vai ter essa interrupção também todos que tem essa o seno ali ou o cosseno no denominador vai ter essa interrupção ele vai aqui ó o seno tá aqui beleza chegou aqui o zero seno de zero é zero ele vai quando chega aqui ó o seno de de pi é zero então a o cosseno e secante aqui ó tem essa interrupção aí continua aqui e vai só vocês pensarem nisso o cosecante ou é seno e cosecante aqui no caso é cosseno e secante que é 1 sobre cosseno então tem a interrupção aonde em 90 graus ou pi sobre 2 porque não tá definido vem chega aqui interrompe e vai você vê que secante e cosecante praticamente a mesma coisa seno e cosseno também a questão é onde tá onde começa ali né vocês verem eu vou voltar aqui ó ó se você não olhar direitinho você pensa que é até a mesma coisa mas você sabe que começa em lugares diferentes né seno de zero é zero mas aqui o cosseno de zero é 1 aí começa daqui beleza a função tangente e cotangente ó tangente tá aqui ó de de rojo ó vai aqui chega aqui no pi sobre 2 aqui ela interrompe e a cotangente porque cotangente não interrompe aqui cotangente é é é cosseno sobre seno então ela não interrompe aqui ela interrompe aqui quando sendo quando é que o seno de aqui ó ó o seno do ângulo de pi aqui ó é zero então essa cotangente aqui interrompe aqui certo e a tangente interrompe aonde a tangente aqui ó interrompe quando o cosseno é zero justamente aqui em 90 e aqui 270 certo vocês entenderem aí outras coisas que acontecem que essa vocês vão ver mais aí nas nas questões que vão aparecer tem um seno né que a gente viu função sendo certo aqui ó função sendo daqui de azul ó ó é só vai até um aqui quando o que acontece seu que a função tiver um um fator aqui multiplicando ó vai acontecer isso aí os pontos aqui ó vão continuar os mesmos só que vai tipo alongar ela né vai ela vai vir até aqui justamente naquele fator ali que é o 3 porque 3 aqui porque o seno de 90 é 1 né então 1 vezes 3 3 é simples assim parece que é complicado mas é bem simples 3 então vai vir aqui ó e porque aqui veio parar no menos 3 porque seno de 270 é menos 1 então menos 1 vezes 3 ó dá menos 3 aqui só isso certo e quando for um valor aqui ó que estiver aqui ó entre 0 e 1 ou seja quando for 1 sobre alguma coisa aqui multiplicando você vê que quando você multiplicou por 3 ela foi para lá em cima no 3 se você multiplica por 1 sobre 3 ela vem ao invés de ir lá em cima ela vem aqui ó justamente aqui 1 sobre 3 que não tá mostrando aqui certo vai dar uma uma achatada aí né e se esse 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 número aqui for negativo né b aqui menor que 0 é além de fazer aquela e você multiplicar pelo fator você vai dar uma uma invertida aqui porque é bem simples não tem o que complicar não pensa nisso aqui é o menos 3 vezes seno de x quando é que o seno é que eu vou olhar por aqui ó o seno de 90 é 1 então tá aqui só que aqui é 1 vezes menos 3 então ele vem aqui pra 1 vezes menos 3 dá menos 3 e ele vem pra cá da mesma forma daqui ó o seno de 270 é menos 1 menos 3 vezes menos 1 dá 3 então vem pra cá é só isso aí e quando for seno de seno de 2x a função seno de x você você observa olha pra cá onde tem aqui ó seno de seno de pi sobre 2 é 1 seno de pi sobre 2 é 1 agora o seno de 2pi aqui ó seno de pi sobre 2 aqui tá 0 é isso que vai acontecer se você coloca aqui ó ao invés de 2 de x você colocar 2x tá vendo? se você for observando se você for observar aqui ó essa parte aqui vai vai crescer aqui quando você faria isso ó seno de de pi sobre 2 que era 1 aí ele vinha pra cá né a função ia ficar aqui assim ó por aqui assim ó péssimo né pra escrever isso aqui né ia fazer isso aí pi sendo de pi é 0 e aí ia fazendo as coisas né e nesse caso aqui ela já veio pra cá entendeu? quando você multiplicou por 2 ela deu uma essa você pode fazer falar nessa achatada aqui na na horizontal tá bom? e quando for se você multiplicar aqui por um fator aqui que seja entre entre 0 e 1 né ela vai ficar vai dar uma esticada esse 1 daqui que é o que ele vinha aqui ó nessa parte aqui que era 1 certo? esse 1 aqui a função vinha porque começa do 0 mesmo aí vinha aqui e começava a descer e quando você multiplica por esse fator aqui 2 no caso aí ele já vai dar essa esticada tá bom? só pra vocês irem pensando aqui também a esticada só que inverte porque o número é negativo e aqui você olha com calma aí você vai conseguir fazer isso beleza tranquilo valeu? era essa aula aí ficou longa mas é pra vocês entenderem sobre as funções trigonométricas nessa aula aí qualquer dúvida entre em contato todos os vídeos eu coloco esses contatos aqui tem gente falando ainda que não tinha meu número né não sabia como procurar falei também que nesse site eu ia colocar os materiais lá não tem todos da primeira porque aquele último o link era temporário então não tinha porque eu colocar lá deixar lá né mas tem lá também o link pra entrar no grupo do whatsapp então não tinha desculpa pra dizer que não tinha meus contatos que eu não passei tá bom então era isso um abraço a todos aí qualquer dúvida já sabe é só falar é a louca então 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 Obrigado.